Música Ônibus com 20 pessoas a bordo, capota próxima a cobirra O acidente aconteceu no vilarejo boliviano de Porveni O veículo tombou num barranco quando o motorista perdeu o controle Os 20 passageiros se feriram, dois deles com gravidade Vamos a informação de momento Boa tarde, repórter Almir Andrade Boa tarde, Edvaldo Souza Pois é, Edvaldo Final de semana aconteceu um acidente na BR boliviana Que liga cobirra a cidade de Porveni Um ônibus lotado de passageiros capotou Cerca de 20 pessoas deram entrada no centro de saúde San Martins de Porveni Duas vítimas foram encaminhadas para o hospital de cobirra Roberto Galindo em estado grave De acordo com as informações O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e capotou na BR A frota estava indo de Cobija para a Ribeiralta Quando aconteceu esse acidente Mais de 20 pessoas foram levadas para o hospital Onde receberam atendimento médico O ônibus ficou virado no meio da BR Só na manhã deste sábado, Edvaldo foi retirado do local Portanto, esse acidente grave que aconteceu na estrada de Porveni Em sentido, Cobija a Paulvinia Realmente uma situação complicada, Edvaldo Muito obrigado pelas informações Agora voltando 14 minutos para uma da tarde Também o ônibus é tão velho Tão velho Eu rezo, não é? Eu oro para que essas pessoas estejam bem Mais uma vez imagens para você O ônibus é tão velho Que o cidadão que escapou do acidente O perigo é morrer de tétano De tão velho que é Olha como tem ferrugem nesse ônibus O perigo é morrer de tétano Escapa do acidente, cuidado para não morrer de tétano Devido a tanta ferrugem no ônibus O perigo é morrer de tétano